O banco fez isso, agora eu vou dar o troco nele. Como que se sujasse o nome da pessoa, fosse ferrar o banco? O banco tá adorando que você suja o nome. Você sujando o nome, em algum momento você vai pedir pro banco socorro. Ah, eu quero pagar, mas tem esse valor, eu não consigo. Seu nome tá sujo. O do banco não. Você é apenas mais um que entrou na linha da restrição de crédito. E o seguro que eles têm, já pagou a sua dívida. Com eles, não com você. Se a gente não se tocar, não perceber, a gente começa a fazer umas coisas sem perceber que tá acontecendo. E quando a gente parar pra refletir, é tarde demais. A Black Friday vai chegar. O Esquenta Black Friday vai chegar. Não façam loucuras. Não faça loucuras. Se você tem condições de comprar, é o seu momento pra você gastar. Não vai na cabeça do seu amigo, do seu colega. Olha, promoção iPhone 14. 10 mil reais. Tá barato. Aí você vai lá e faz o Visa Proteção de Preço. E ganha mais lá, 5 mil de devolução. Então, gente, cuidado. Principalmente você que não tem controle financeiro. Principalmente você. Não compre aquilo que você não pode pagar. Todos nós temos vontade de fazer as coisas. Não pense que só você que você tem vontade. Todos nós queremos fazer. Eu também sou filho de Deus. Também tenho vontade de ter isso, aquilo, aquilo ou outro. Como você também tem vontade. Se pudesse ser diferente, eu tenho certeza que você faria diferente. Então, você tá tendo a oportunidade, talvez, de ouvir uma pessoa falar com vocês que já passou por tudo que você imaginava. Eu não sou um aventureiro que tenho 44 anos, que me dei bem na vida, porque meu pai e minha mãe é ricos. Não. Eu comecei aos 8 anos de idade de trabalhar. 8 anos de idade. Estádio Botafogo, comercial, supermercado, loja, Pernambucanas, Brasil Quirim, Dicico, outras empresas me chamando, financeiras. E, às vezes, a gente pensa que... Talvez vocês que não me conhecem muito bem... Ah, ele é um youtuber. Mas, antes de eu ser youtuber, eu fui outras coisas. E, dentro dessas coisas que eu fui, eu já cheguei a estar no inferno mesmo. A ponto, já expliquei para vocês, de abrir a gaveta do caixa, eu não ter... Isso daqui, ó. Isso daqui, para mim, era lucro na época. Isso aqui era lucro na época. Chegávamos no ter uma moeda para dar para o funcionário ir embora para a casa de ônibus. Então, a gente dando valor no que a gente passou e o que a gente viveu, vale muito a pena. Eu não sabia, naquele momento, de ter uma nota de dólar. Eu não tinha isso aqui no caixa. Eu não tinha isso no caixa. Então, a gente vê as coisas acontecer hoje e as pessoas parecem que não querem parar para refletir e entender. Você vai ver, durante esses meses, agora, até chegar no finalzinho de novembro, os bancos prospectar clientes a rodo. Vocês vão ver bancos anunciarem aí olha, você é um cliente maravilhoso, toma um cartão de crédito bom, toma um cheque especial, toma um empréstimo, né? Vamos parcelar a dívida que você tem em N vezes. Olha, chegou uma proposta para você aqui repactuar, vamos repactuar essa dívida em N vezes, né? Meus amigos, minhas amigas, antes de você apertar o botão e aceitar o sim, calcule. Veja se realmente o que estão te oferecendo não é gato por lebre. Você imagina te dar para você um cartão que tem lá 300 reais de limite 12 parcelas de 17 reais. Aí você fala, é baratinho 17 reais. Só que eu te garanto, o dinheiro que você tem investido, se você tiver, você não ganha 17 reais de retorno. O banco ganha de você. A anuidade do cartão de crédito é lucro. Vocês imaginam um milhão de cartões sendo emitido a 12 parcelas de 18 reais por mês. Vocês têm que parar e entender que a Black Friday está vindo aí e é um grande dia realmente para a gente poder gastar, comprar, dentro das condições que você tem. se você não tem limite guardado para pagar uma fatura, como que você tem um cartão de crédito com limite e você vai comprar se você sabe que você não pode pagar? Se você tem um cartão de crédito e você não tem como pagar e você pensa em fazer a compra, você sabe que você vai para o SPC. justamente você sabe que você vai dar um título no seu próprio pé e você vai com o SPC. Vai chegar o ano que vem e você vai falar assim Ah, eu estou com o nome sujo de novo. Eu limpei meu nome, sujei de novo, estou com o nome sujo. Mas por que você está com o nome sujo? O que falta para você entender que o errado é fazer isso e o certo é o caminho da inteligência? Se você pode comprar, você pode comprar. Se você não tem dinheiro guardado para comprar, como que você vai fazer isso? Se você não tem dinheiro para viajar, vai acontecer. Promoções, Black Friday, oferta relâmpago, São Paulo para Natal, São Paulo para Joinville, São Paulo para Floripa, São Paulo para Rio de Janeiro, mega promoção de hotéis com 20%, 40% de desconto, como aconteceu ontem. 40% de desconto na rede de hotéis. 20% de desconto em rede de hotéis. Então, se vocês não pararem para entender, os bancos, eles querem isso. Você pensa que banco digital está diferente de grande banco? Você acha que o C6 Bank, o Nubank, o Inter, eles são diferentes dos grandes bancos? Você acha que a XP é boazinha com você? Que a Rico é boazinha com você? Atrase a fatura do cartão da Rico? Atrase a fatura do cartão da XP? Atrase o cartão do Nubank, do Inter, do C6 Bank, para você ver que maravilha que é. Atrase o pagamento da fatura do PagBank, do Mercado Pago, do PicPay, do Banco Original, do Next, para você ver onde você vai parar. Gente, o que eu estou vendo que vai acontecer aí, vocês viram que os bancos retiraram limites, retiraram cheque especial, e essa onda que eu estou vendo aqui agora é o contrário. Você vai ver agora de novo, novos créditos sendo aprovados no cartão de crédito, no cheque especial. Aqueles bancos que estavam mortos vão ressuscitar de novo. E vão trazer de novo para vocês crédito, 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 crédito. Eu ouvi de um colega, membro do canal, ele falar o seguinte, o banco fez isso, agora eu vou dar o troco nele. Como que se sujasse o nome da pessoa, fosse ferrar o banco? O banco está adorando que você suja o nome. Você sujando o nome, em algum momento você vai pedir para o banco socorro. Ah, eu quero pagar, mas ter esse valor eu não consigo. Seu nome está sujo. O do banco não. Você é apenas mais um que entrou na linha da restrição de crédito. E o seguro, eles têm, já pagou a sua dívida. com eles, não com você. a sua dívida. E a sua dívida. E a sua dívida. Tchau, tchau.